É hora da oferta especial aqui da Mota Multimarcas. Tá querendo SUV? Tá! Porque aqui tem um com apenas 5 mil quilômetros rodados, não é mesmo, Jussara? Isso mesmo, Thiago. Olha que lindeza. HRV LX 1.8 automática, como o nosso amigo falou. 5 mil, tá? Aguardando o quê? Vem pra Mota Multimarcas, seu veículo está aqui. Abilho Machado 809, Vair Dão Bosco, BH Minas Gerais.